Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil e da América Latina, anunciou que fechou uma parceria com a Paxos para permitir que os clientes do banco possam comprar, vender e armazenar criptomoedas diretamente pelo Nubank. Segundo um comunicado do Nubank, a compra de Bitcoin e Ethereum poderá ser feita a partir de R$ 1,00 e será disponibilizado ainda no mês de maio e terá sua implementação integral até o final de junho. O Nubank informou ainda que a integração com criptomoedas é para melhorar o acesso a esse mercado crescente, eliminando complexidade e fricções para que os clientes comprem, mantenham e vendam moedas digitais por meio do app, sem necessidade de abrir novas contas ou transferir dinheiro. Por meio de um conjunto de APIs, a Paxos permitirá ao Nubank a possibilidade de oferecer serviços com criptomoedas para os clientes, assim como fazem o Mercado Livre e o PayPal também em parceria com a Paxos. Juntamente ao lançamento da experiência exclusiva para a transação de criptomoedas aos seus clientes, o Nubank anunciou a alocação de aproximadamente 1% em bitcoins por meio do caixa da Nu Holdings, empresa que controla o grupo Nubank. E bom pessoal, estava tudo muito lindo e revolucionário, mas o Nubank revelou que vai permitir que você compre bitcoin, mas não vai deixar que você tire da conta do banco, pelo menos não na forma de bitcoin. E o banco disse ainda no Twitter que os clientes não devem se preocupar com a falta de opção de saque. No momento que você compra sua criptomoeda, nós guardamos em uma carteira segura que criamos para você. E gente, olha o quão sem noção isso soa. É como comprar um carro e não poder levar para sua garagem, é como comprar uma casa e não poder morar nela, ou indo mais profundo é como comprar um animal num pet shop e você ter que deixar lá porque eles cuidam do animal melhor que você. A ideia de tudo isso é completamente deturpada do significado genuíno do bitcoin, onde você é o seu próprio banco. Onde o estado não tem acesso a suas informações nem suas movimentações de forma centralizada, e pelo contrário, a essência do bitcoin é justamente ser descentralizado, onde apenas você tem acesso aos seus fundos sem necessidade de intermédio de ninguém ou uma entidade decidindo se você pode ou não sacar seus fundos e de que jeito você pode. No momento que você coloca o que deveria ser descentralizado na mão de terceiro, seja o corretor ou seja um banco, você quebra completamente a representatividade do bitcoin. Ah, tudo bem que assim as pessoas vão especular, vão se sentir mais confortáveis com o estado pegando na sua mão, mas isso não é nem de longe representativo para o mundo descentralizado. Isso é furada. A história se repete e os grandes não vão aceitar a descentralização. No mundo deles essa coexistência não existe e nem vai existir. E quanto mais rápido se aceitar essa realidade, menos provavelmente a história do dinheiro bloqueado em bancos vai se repetir. A história está aí para tirarmos uma lição dela e quem já entendeu isso está um passo à frente.